Foi rápido, não foi? Foi, foi. Nossa, muito rápido, gente. Quinta-feira, ó. Passou a semana rápido também, né? Exatamente, gente. Demais, meu, demais. Bom, o Natal tá chegando, coisa bonita, né? Família reunida, assim. Muitos presentes. Você já colocou os presentes na sua árvore? Não. Você nem fez árvore? Sabe por que não? Nem colocou árvore? Eu acho que vou passar na casa da minha avó, então eu deixei isso com ela. Ela compra os presentes, ela põe... Qual a sua avó? Cida. Cida. E tem a Dursilha também. A Dursilha? É. Nome estranho, Dursilha, né, Priscila? Beijo, vovó Dursilha. Cida, beijo. Muito bom. Olha só que legal, gente. O gatinho. Miau, miau. Ok. O gatinho apareceu e desceu. Bom, o número é bem fácil, é mais ou menos assim, ó. Ô, poxa, Priscila. O pessoal da barilha que tem que ligar pra gente, porra. Muito bom. É assim, ó. Um beijo, pessoal. O TV Aratu lá, ó, assim. Segundo. 4, 0, 0, 2, 8, 9, 2, 2. Novo som do japonês que vai dar playstation 3. Muito bom. Ó, Vicky, vamos ver a prova das bexigas agora. Número 1, verde. Número 2, amarela. 3, vermelho. 4, azul. Boa sorte. Vamos conhecer o primeiro jogador. Alô? 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 O que tá falando? Leandro. Oi, Leandro, tudo bem? Aham. Leandro, você fala de onde? São Paulo. São Paulo mesmo. E aí, Leandro, preparado aqui pra brincar hoje? Aham. Você já ganhou presente de Natal ou ainda não? Ainda não. Eu já ganhei o meu adiantado. Olha, o que você vai querer ganhar hoje? O que você vai pedir de Natal? Mil reais. Mil reais. Mas, ó, presente bom, hein? Você pediu alguma coisa pro Papai Noel? Você escreveu lá a cartinha? É, eu já escrevi, mas o meu pai colocou num lugar, pertinho, e não sei o que está mais. Ah, não. Vou fazer outro. Ah, entendi. Seu pai colocou num lugar, aí você não achou mais, né? Ah, mas faz outra que ainda dá tempo, não é verdade? É. Até amanhã, meia-noite de amanhã dá tempo de você mandar outra cartinha pro Papai Noel. E ele receber e comprar seu presente, olha só. Eu acho que é. Escolhe um green ali do nosso painel agora, Leandro, vai lá. O astro. O astro? Uhum. O astro green. Então tá bom, né, Leandro? Uhum. Agora você tem que escolher a bexiga que você acha que vai ser a última estourada que vai fazer você ganhar. Qual que é? Um, dois, três ou quatro? Quatro. Quatro. Então tá bom, gostei do Leandro, vamos ganhar. Boa sorte, e daqui a pouco eu tô de volta. Ok, segunda ligação. Alô? Fala alô. Alô? Quem fala? Beatriz. Beatriz? É. É. É? Tudo bem com você, Beatriz? Tudo. Tudo, que bonitinha. Quantos anos você tem, Bia? Dois. Dois, Anil? Nossa. Ai, que bonitinha, meu Deus do céu. Que tututinha. Bia, qual green você escolhe aqui do nosso painel? O chapeca. O chapeca. O chapeca, Priscila. Ai, como a Bia é linda. Ai, que bonitinha. Você também é a chapeca, Bia? Você também é a chapeca, Bia? Você também é a chapeca, Bia? Dois. Número dois? Tá bom. Tá bom então. Boa sorte, linda. Bonitinha. É um, é dois, é três e já. Essa é uma prova de altura. E a de São Paulo, de Copa do Pia, número dois. Leandro, também de São Paulo, de Copa do Pia, número quatro. Fator! Yes! Aí tá legal. Aí eu gostei, vai. Começar pela Bia, né, gente? Bia. Bia, mentira. Bia, fofinha. Bia, você quer ganhar o quê? Celular. 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 Desse da mãe, a Bia, você já vai querer suar dois anos, imagina? Celular, Ficcila, já pensou ela falando. Meu Deus. É que bonitinha. Menina moderna. Bom, então é um, é dois, é três e já. Olha que legal, você ganhou um videogame, Bia, o PSP, olha. Olha, parabéns. Mas você pode ligar de novo pra poder ganhar o celular e ligar pros seus namorados, tá bom? Verdade, Bia, um beijo. Tchau, linda. Beijo, tchau, tchau. Ah, que gracinha. A Bia já tem namoradinho, Priscila. Tá vendo, tá vendo? Leandro. Bom, o Leandro, você quer ganhar mil reais, certo? Uhum. Então tá, boa sorte. Então, aqui é um, é dois, é três e já. Epa, computador. Ó, parabéns, que computador é um ótimo prêmio de Natal. Presente, prêmio não. É isso aí, parabéns. Maravilhoso. Parabéns. Um beijo, Leandro. Valeu, tchau, tchau. Acabou o carrossel. Beijo, gente. A gente já volta no bom dia, então espera aí, tá bom? Beijo, me liga. Tchau, tchau, tchau. Bom? Vai. Meninos ganham bastante lá. Bom, nós temos a cor azul e a cor vermelha. Qual será que vai cair primeiro? Porque acontece assim, ó. Vamos ver se ele é bom. Vai acompanhando, vai acompanhando. Opa! Vermelho, gente. E agora? Vermelho, muito bom. Só que na real a gente não sabe. Mas sabe o seguinte, liga pro 4002-2922, que depois que a gente voltar do recado que tem agora, a gente já conhece o jogador, tá bom? Fica aí. Fica aí mesmo. Roda. Já viu um carrinho de controle remoto que a criança pilota e toda a família se diverte? Já vi sim, Priscila. É o Super Tanny Brinquedo Bandeirante. Vamos conferir como ele é incrível? Ah, gente. Dá pra brincar com ele de duas maneiras. Ó, a criança pilotando pra todo lado. Ou, se ela for muito pequena, é só acionar o controle remoto e ajudar a criança a pilotar o brinquedo. Pronto. Que legal, hein? O Super Tanny tem um visual bem esportivo e as rodas são show à parte, né, viu? É verdade. Além do visual, o Super Tanny tem um volante da hora com luzes e sons bem legais, né? O Super Tanny tem duas marchas, frente e ré. E é movido por motor elétrico com a bateria recarregável e é ideal para as crianças a partir de dois anos. Muito legal, né? Diversão pra toda a família, galera. Quero saber mais detalhes deste e de outros brinquedos? Acesse www.brinquedosbandeirante.com.br Brinquedos Bandeirante, tá na cara que é a melhor diversão. Não tem uma? Não. Vai. Nossa, você é muito ruim. Ai, eu tentei, eu não consegui, caramba. Vai, de novo, a última vez. Não consigo. Tem que jogar as duas de uma vez? É. Não, você joga assim, ó. Tá. Aí, seu tempo. Ah, foi quase, foi quase. Eu vou tentar, eu vou treinar, já vendo que nem eu vou estar fera nesse negócio assim. Aham. Vamos conhecer o primeiro jogador, então, né, My Little Pony? Tem que mostrar pelo menos uma vez aqui. My Little Pony. Vamos lá, então, vamos conhecer aqui do lado. Ela dança que nem, ó. Eu sei bem que você... Não. Ah, eu vou lá, tá demais. Alô? 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 Oi, quem tá falando? O Matheus. É o Matheus, meu amigo Matheus. E aí, Matheus, tudo certo? Doze. Tem quantos anos? Doze. Doze? Aham. Doze anos, tá certo. Ô, Matheus, você fala de onde? Brasília DF. Brasília DF. Brasília DF. Muito bem. Menino fala forte, muito corajoso. Vai ganhar, então, né, não? Vou. Fechou, fechou. Escolhe uma cor. É vermelho ou azul? Azul. Azul. Esse Natal, você já preparou tudo? Ceia, presente, já preparou tudo? Tudo. Então tá certo, então tá certo. Escolha um green ali do nosso painel. Zé green. Zé green. Zé, 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 cadê Zé? Ô, Zé, tá aqui, Zé. Então, pronto. Arrasa nesse Natal, hein? Fica na linha que o Ui vai conhecer o segundo jogador. Daqui a pouco eu tô de volta. Ah, alô? Alô? Quem fala? É a Marcela. Oi, Marcela. Marcela, tudo bom? Tudo. Marcela tem voz de radialista, né, Priscila? Muito bom. Marcela, você tem quantos anos? Nove. Nove anos? Muito bom. Marcela, qual green você mais gosta aqui? Astro green. Astro green? Astro green. Bom, Marcela, você vai ficar com a cor vermelha, tá bom pra você? Sim. Então vem. Ok, tá bom. É uma, dois, três e... Vermelho, vermelho e vermelho. Tudo vermelho, eu não acredito, mas vamos lá. O Marcela está ganhando. É uma, dois, três e já foi. Marcela está na frente. E o Matheus está atrás. Ah, não foi dessa vez, Matheus. A Marcela ganhou. Marcela, parabéns. Infelizmente, Matheus, feliz Natal, amigo. Feliz Natal, meu querido. Tchau. Marcela? Marcela, você vai passar o Natal aonde? De onde eu falo? Não, onde você vai passar o Natal? Eu vou passar o Natal na casa da minha filha. Da tia dela. Da tua tia? É. Qual o nome da sua tia? Eva. Eva? Aham. Beijo, Eva. Minha pequena Eva. Minha pequena Eva. Eva. E ia cantar a mesma coisa. Marcela, o que você quer ganhar? Eu quero ganhar mil reais. Mil reais. É um, aí, dois, é, três e já. Minha pequena Eva. Ela. O nosso amor. Na última astronave. Eva. Ai, meu querido. Ó, PC. Computador. Olha que legal. Computador. É, prazer. Computador. Parabéns. Um beijo, Feliz Natal. Feliz Natal. Tchau, tchau. Feliz Natal. Tchau, tchau. Feliz Natal pra Eva também. Bom, e Feliz Natal bem dez. É, bem dez. Feliz Natal. Tem que começar a dar Feliz Natal pros desenhos agora, pros personagens, porque a gente não sabe isso aí. Muito legal, né, gente? Voltamos. Bom, e agora o negócio vai ficar um pouco mais sério. Por quê? Por quê? Tá achando batalha naval. Bom, até agora nós temos dois sumimarinos e três sumi na água. Ô, coisinha feia, né, gente? É, mesmo? Vamos melhorar o nosso painel. Vamos. Ajuda, ajuda, gente. Sabe por quê? Você me ajuda e eu te ajudo. Com o quê? Com o celular. Dá uma olhadinha aqui, beleza. Vai poder ligar pra todo mundo e falar assim, ó. Ô, Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Ano Novo. Você mora aqui em São Paulo, seus parentes moram lá no Nordestão. Você liga lá pros seus parentes. Ó, rapaz, Feliz Natal! Felicidade. Tá ótimo, né, gente? Então faz o seguinte, liga, tá? 4002-922. Aí você já pega, participa do programa e já faz seu Natal feliz. Ó, tá vendo que legal? Vamos lá, então. Vamos conhecer quem é o marinheiro. Alô? Alô? Quem tá falando? O Kelvin. E aí, Kelvin, tudo certo? Tudo. Ô, Kelvin, você fala de onde? Carapicuíba. Carapicuíba, São Paulo, muito bem. Você tem quantos anos? 12. 12 anos. E Kelvin, você é um menino corajoso? Sim. Já tá tudo pronto aí na batalha naval? Sim. Você assistiu as outras vezes? Que a gente brincou da nossa prova? Assisti. Você viu como tá feio o nosso painel. Só dois submarinos, você tem que arrumar esse negócio aí pra gente, tá bom? Tá. Encontrar uma marcação gigante, a maior de todas. Escolha aí um green do painel. A Lara. A Lara. Tô bem, muito bem. Então vamos começar. Pode falar aí uma letra e um número. Vai lá. H10. H10. Ô, mandou bem, Kelvin. Vai lá, continua. H9. Yuhu. Yababu. Love, 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 jojo. E agora? H8. Yuhu. E agora? Vai finalizar. H7. Aê. Aê, maravilhoso. Já tô aqui, ó. Já tô aqui preparado. Já, já, já. Então tá bom. O que você quer? Mil reais. Mil reais, tá bom então. Boa sorte, a 1, a 2, a 3. E já. Que legal, celular, parabéns. Celular, falei aqui, eu falei, meu. Obrigado pra sua família, dá. Arrasou, feliz Natal, tá bom? Beijo, tchau. Tchau, tchau. Bom, agora, Priscila, você não sabe. Ai, eu sim. O Miguel Legal preparou um... Ah, é isso? Você é pra gente maravilhosa. Pra gente, quando eu falo gente, falo de você também, ok? Eu quero também, então. Roda. No próximo domingo, você vai conferir a segunda temporada inédita do Meu Pai É Melhor Que O Seu Pai. Essa grande disputa entre famílias está ainda mais emocionante. Será que desta vez alguém leva para casa 25 mil reais em barras de ouro? É o que você vai descobrir na estreia da segunda temporada do Meu Pai É Melhor Que O Seu Pai, no Domingo Legal. Muito bom, Domingo Legal. Eu falei no domingo. Neste domingo, eu estarei em Santo Antônio de Posse, no Circo de Saara, ontem eu estive lá. Nossa, muito bom. Beijo a todos lá de Santo Antônio de Posse, muito bom. E agora, prepare-se porque está chegando. É que o meu evolução daqui a pouco a gente volta, hein? Tchau, obrigada. Tá legal, Priscila. O cabelo sem estar legal. Tá style? Não, tá style. Tá na moda. Moda. Você tem que descobrir. Descobrir? Descob... Descobrir. Descobrir. Meu Deus do céu, você tá confundindo minha cabeça. Eu, né? Quais são as músicas? Temos número um e número dois. Vai misturar tudo, vai ficar... Eu ainda não ouvi as músicas. Você não ouviu? Não, tá fácil. Nossa, tá fácil, Priscila. Sabe por que tá fácil? Uma tem a voz. Outra tem uma voz. Então dá pra saber, dá pra ouvir assim, né? Diferente, diferenciar. Dá, nossa, muito. Na hora que você ouvir, você vai falar... Ah, é o cantor tal. Ah, cantora tal. A banda tal. Viu como tá fácil, como a gente é legal? Então liga aí, 4002-8922. Tá chegando, misturando. Vamos lá. Alô? O que ele tá falando? O Willian. Quem? O Willian. E aí, Willian, tudo certo? Tudo. Fala de onde? Franco da Rocha. Franco da Rocha, São Paulo. E aí, empolgado pro Natal, pro Ano Novo? Tô. Já preparou as festas? Já. Que legal, hein? E você curte música? Curto. O que você mais gosta de ouvir? Tertanejo. Tertanejo. Tem algum cantor, uma dupla que você gosta? Vitoriléu. Vitoriléu, legal. Adoro, Vitoriléu. Muito bem, hein? Muito bem. Escolhe um green aqui do painel agora. Pelagrinho. 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 Vamos começar então, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Então é um, é dois, é três e já. Eu só quero saber voar minha vida, mãe. Poder reception. Pó. 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 Fácil, hein? Quem que ia até o número um? Irma Rússi. Irma Rússi. E a dois? A e o três. A e o três. A e o Cê? Escuta, que tá muito fácil. É um, a dois e a três e já. Eu sou que é saber voar minha vida, mãe. Tá fácil, tá fácil. Número um é o Chimahuts e o número dois é quem? Não sei. Tudo bem, tudo bem. Vamos confiar no Chimahuts, então. Chimahuts, vai, Chimahuts, canta. Acertou! Agora vamos ver o dois, você não sabe quem é? Olha como tá fácil. Gente, só com... Um, dois, três e... Ana Carolina! Inconfundível Ana Carolina, muito bem. Ana Carolina é pique Ivete Sangalo, né? Você escuta a Ivete e você já fala, ah, Ivete. Ah, mas tudo bem, ele surtou um, né? Tá legal. Vai ganhar um presente, né, William? É. Então tá bom. William, você quer ganhar o quê? Playstation 3. Playstation 3 de Natal, então. Vamos ver, Z3 e já. Ó, PSP, hein? PSP, boa, 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 boa. Olha só o PSP, que legal. Parabéns, cara. Feliz Natal, muita paz e saúde a todos aí na sua casa. Tudo bem, hein? Feliz Natal, beijos. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, dia 3 de janeiro. Você nem sabe o que tem. Dia 3 de janeiro é a melhor coisa da minha vida. Também a gente estreia. A melhor coisa que eu já fiz na minha vida. É a melhor coisa que eu já fiz na minha vida, Priscila. Quer ver, ó? Roda aí. Cantando no SBT. Prepare-se. Vocês vão conhecer as mais novas promessas musicais da TV brasileira, então se prepare, hein? Tô sempre preparada. Nosso elenco tem 30 meninos e meninas que eu tenho certeza que vai agradar o público brasileiro com todo carisma, talento. Você aí de casa vai gostar. Aqui, novas estrelas vão brilhar. Solta o som. Cantando no SBT. Estreia segunda, dia 3, na faixa nobre do SBT. Gente, você viu? Nossa, eu não tinha visto. Ficou muito mal a segunda. Você não pode perder. Solta o som. Nossa, massa! Tom, Jerry. Ah, muito bem. Cantando no SBT. 3 de janeiro. Solta o som. Ah, nossa, esse lá já soltou, meu. Acho que não. Massa, né? Não deu certo, não. Gostei. Tô bom, não. Muito bem, voltamos. E agora, você que tá em casa, você não ganhou nada. Você tem certeza? Então vai assim, liga agora pro 4002-8922. E aí tem mil reais pra você. Mil reais! Isso mesmo, meu querido. Você tá perdendo tempo. Que nem aquelas TVs que fazem comerciais, né, Priscila? Você tá perdendo tempo. Vem aqui participar. Aqui é mais legal. E é mais fácil, acho que aqui é mais legal. É, lógico. Vem aqui participar, vem aqui ganhar mil reais. Então pega o telefone e liga pra gente. O número é assim, ó. 4-0-0-0-2-8-9-2-2. Novo som do japonês que vai dar PlayStation 3. E olha só o que nós temos aqui na nossa prova, quem faz o gol. Priscila, o futebol que eu joguei aqui com o pessoal do SBT. Mostra aqui, por favor, gente. Só marquei golaço, Priscila. Tá bom, tá, mas ó. Olha o gol que eu marquei. Olha o gol que eu marquei, Priscila. Não quero saber se é o gol. Não, esconde isso. Não quero saber. Batei a bola no peito assim, ó. Tô, de primeira. Nossa, que legal. Atravessou a rede do gol. É verdade. Terminou? Você não tá acreditando? Depois pergunta aí pro Ronaldão aqui do corredor. Pergunta pra todo mundo. Tá bom, vou perguntar. Só golaço, meu. Bom, nós temos Sport Club Bahia. Nós temos aquele e o Inter. São Paulo, que vai ganhar, gente. Tem o tricolor lindo maravilhoso aqui. Vamos lá. Nós temos também aqui os Grimm, gente. Bom, DJ Grimm foi o primeiro. E segundo, Lila Grimm. E em terceiro, pelo jeito, vai ser o Pela Grimm. Em quarto, a Lara Grimm, né? Tá certo. É, Lara Grimm. Em quinto, Zé Grimm. Aí em sexto, Sapeca Grimm. Depois, eu me confundi com qualquer outro. Ah, 00 Grimm. E depois, Astro Grimm. Ótimo. São muitos Grimm, né? Vamos falar o número, né? Lembrando que é 4002-8922. Vamos falar com o primeiro jogador. Alô. Oi, oi, oi. Alô. Quem tá falando? Ana Paula. Oi, Ana Paula. Minha mãe. Mãe, um beijo. Eu, Ana Paula. Eu, Ana Paula. Mas você tá trabalhando, mãe. Você não tá? Tá lá na Apricota. É, isso mesmo. Ai, meu Deus do céu. Ó, tudo bem, Ana Paula? Oi. Tudo bem? Tudo. Ana Paula, você fala de onde? Terra. Terra. Parque Nengonde. Isso está. E a de Goiás. Ah, Goiás. Goiás. Não, não é. Estranho o nome, né? São Paulo e Goiás. É legal esses nomes assim. Ô, Ana Paula, você torce pra qual time? Qual time? É. Corinthians. Ou então, se você não torce pra nenhum, escolhe um. Internacional, São Paulo e Bahia. 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 Ela torce pro Brasil, por sua seleção. É, né? Bahia. Mas escolhe um Grimm agora no painel. Zé. Zé Green. Ô, Zé. Vai lá, Zé. Então tá bom. Então agora espera eu aí, que daqui a pouco eu tô de volta pro YouTube, conhecer o segundo jogador. Espera eu aí. Daqui a pouco tá chegando pra casa. Bom, segunda ligação. Alô? Alô? Quem? Fala. Tiago. Tiago, tudo bem com você, Tiago? Tudo. Ah, Tiago. Tudo. Tiago, você fala de onde? São Paulo. São Paulo. Quantos anos você tem? Dez. Você gosta de futebol? Sim. Qual time você torce? Palmeiras. Palmeiras? Palmeiras. Você é outro time melhor pra você torcer, não? Não. Você não quer mudar, não, pra passar pro Corinthians? Não. Tá bom, Tiago. E aí? Tá feliz? Natal tá chegando? Tô. Já comprou presente? Já. Meu também, né? E vai passar o Natal aonde? Casa. Casa. Na casa. Na sua casa? É bom. Natal tem que passar com a família mesmo, né? Bom, Tiago, qual green você escolhe? Zero, zero green. O zero, zero green. Ok. Ô, Priscila, tá meio errado aqui. Deixa eu passar pra cá. Pronto, agora tá certo. Bom, o Tiago, qual time você escolhe? São Paulo? Internacional. Internacional, São Paulo rebouco. Olha, gente, ninguém escolhe São Paulo, olha. Ai, meu Deus do céu. Tá, não garanto que vocês vão ganhar. Vamos começar, então, pela Ana Paula. Ana Paula, escolhe o número Ana. Ana Paula. Ana Paula de Alcântara. Ô, Ana. Paula, escolhe o número. Sete. Sete. Aê. Vai lá, Tiago. Qual o número você escolhe? Doze. Doze. Agora, a vez da Ana Paula de novo, vai lá. Oito. 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 Aí, ó, falei, eu falei. Ninguém escolheu São Paulo. Vai lá, Tiago. Um. Um. Tiaguinho da Exaltação. Muito bom. Vai, 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 vai. Vai lá, Ana. Oito. Oi? Oi? É o nove. Nove? Nove. São Paulo. Vai lá, Tiago. Quatro. Opa, empatou tudo. Agora eu quero ver, Ana. Seis. Seis. Vai lá, Tiago. Onze. Onze. Tá chegando, hein? Tá chegando, hein, Tiago? E chegou! Muito bom! Tô por aqui. Bolaço, meu Deus do céu. Que coisa bonita. Número dois. Esporte. Número cinco. Esporte. Ana Paula, não foi dessa vez? Beijo. Feliz Natal. Beijo, Ana Paula. Tchau, tchau. Aê, aê, bem Tiago. Tiago, você quer ganhar o quê? Mil reais. Mil reais, beleza. Então é um, é dois, é três e já. Detetive. Parabéns. Sensacional. Muito bom mesmo. Sensacional, um beijo. Detetive, tá bom? Feliz Natal. Tchau. Grande abraço, valeu. Tchau, tchau. Gente, por favor, dia 3 de janeiro, melhor programa de todos. Da TV Brasileira, você não pode perder, sabe quem apresenta? Yudi e Priscila. Ah, mulher, isso mesmo. Cantando no SBT. Prepare-se. Vocês vão conhecer as mais novas promessas musicais da TV Brasileira, então se prepare. Tô sempre preparada. Nosso elenco tem 30 meninos e meninas que eu tenho certeza que vai agradar o público brasileiro com todo carisma, talento. Você aí de casa vai gostar. Aqui, novas estrelas vão brilhar. E solta o som. Cantando no SBT. Estreia segunda, dia 3, na Faixa Nobre do SBT. Cantando no SBT. Eu gosto muito dessa voz, né? Na Faixa Nobre do SBT, entendeu? Então, muito bem. Agora tem o Máscara. Cantando no SBT. Ó, ó, ó. Super legal. Não pode vir. Cortou meu giro, meu. Não tirei. Nem mostrou. Cantando no SBT. Ratinhos. Bom, o Ratinho hoje tá até calmo, gente. Claro que tá. Porque ontem eles não deixavam nem a portinha sossegada. Ele ficava levantando a portinha toda hora. Verdade. Bom, o número 1 é o Tadeu e o número 2 é o B-Boy. Qual desse será que vai chegar primeiro aqui, ó? Ó, aqui. Ontem quem ganhou foi o número 1? Foi o número 1. Hoje eu já não sei, né? Quem vai ganhar, quem vai levar o PlayStation 3 ali. Mas se você ficou o ano inteiro, assim, de olho nesse PlayStation 3, falou, vou ganhar, vou ganhar, até o final do ano eu ganho. Pronto, chegou o momento. Aproveitar que sexta-feira já é Natal. Você já liga, já ganha presente. PlayStation ali, né? Já leva pra casa, né? De quem você for passar Natal e fazer uma festa. Com certeza. Vamos conhecer o primeiro jogador. Oi, tudo bem? Tudo. Qual o seu nome? Eric. Oi, Eric. E aí, você fala de onde? Taguatinga 10. Taguatinga, Distrito Federal. Muito bem. Ô, Eric, Feliz Natal pra você, pra sua mãe, pro seu pai. Você tem irmão? Irmã? Tenho. Dois. Dois. Tão Feliz Natal pra eles também. E eles estão aí com você ou não? Tão dormindo. Tão dormindo. Preguiça, hein, meu? Ainda. Já tá tarde. Fala aí que já tá tarde. Sua mãe e o seu pai estão aí? Minha mãe. Ah, sua mãe. Pelo menos sua mãe já tá acordada com você. Então tá certo. Você escolhe o número 1 ou o número 2, Eric? Número 1. Número 1. Então tá bom. Seguinte, vamos conhecer o segundo jogador. Daqui a pouco eu tô de volta, hein? Espera aí. Isso aí. Oi. Oi. Qual o seu nome? Vitor. Vitor. Tudo bem com você, Vitor? Tudo. Vitor, tem quantos anos? 10. 10 anos. Ô, Vitor, vai passar o Natal aonde? Na casa da minha vó. Todo mundo passar na casa da vó. Porque tem muita comida na casa da vó, né? Muito bom. Muita coisa na casa da vó, né? Bom, já comprou presente pra vó, então? Não. Não tem que comprar o presente. Como é que você vai chegar lá na casa da sua vó, vai comer de graça, vai curtir a festa de graça e ainda não vai levar nenhum presente pra vó? Vó? Não tem. Não sabe? Tem que comprar. Você vai comprar depois? Vou. Então tá bom, beleza. Você vai ficar com o ratinho número nós. Boa sorte. É um, é dois, é três e... Oi. Começou. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro dois, primeiro dois. Aê, dois. Boa, Vitor. Vitor, parabéns. Não vai ter que poder comprar o presente da sua vó. Olha que legal. O presente da vovó. Era que não foi dessa vez. Feliz Natal. Tchau, valeu. Valeu, meu querido. Aê, Vitor. Parabéns, parabéns. Vitor, você quer o quê? Vou pegar. Mil reais. Aê, ele quer o dinheiro mesmo pra comprar pra vovó. Não vai ter desculpa agora. Então é um, é dois, é três e já. Ó, cara, você tem o remoto. Dá o carrinho pra sua vó. Todo mundo vai se divertir. Sua vó também, quase vai. Fala, vó, é muito legal esse carrinho aqui, ó. Demais. Todo mundo vai gostar. Parabéns, parabéns. Um beijo. Valeu, tchau, tchau. Feliz Natal. Bom, e agora está chegando a vida e as aventuras de Juniper. É isso aí, a gente volta. Passar o Natal na casa da vovó. Todo mundo, todo mundo. Ó, bonitinho, vó. Não acredite, eu afirmo. Só ela pode expulsá-los. E agora, você sabe o que está chegando, né? Peixe Peixoto. Peixe Peixoto. Peixe Peixoto. Aquele do Twitter. Isso mesmo. Ah, eu quero ver todo mundo me seguindo. Yudi Tamashiro. Também quero ver todo mundo me seguindo. Pri Alcântara, só. Básico, né? Bom, você não sabe. Não é seguir caindo atrás da gente. É só ir colocar lá no Twitter. www.twitter.com.br barra o nosso nome. É isso mesmo. É isso mesmo, Priscila. Bate aí. Sou inteligente, quer dizer. Por exemplo. Brincadeira, Priscila. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Dá uma olhadinha no Peixe Peixoto. É, tá lindo. Tá alegre hoje, Priscila. Por favor, né? Ontem ele tava mais ou menos, tá? Tipo, meia boca, né? É que o Natal tá chegando. Esqueci. Não comprei nada pra ele. Eu comprei pra você e esqueci de comprar o presente pra ele. É, porque eu sou mais importante. Nossa, gente. Claro. Pelo amor de Deus. Mas depois eu compro. Ele sabe disso. É mentira. Você vai ficar. A gente pode enfeitar aqui, Priscila, de Natal dele. Mas aí, Natal é. Ah, é? Não, já passou, né? É, a gente vai ter passado. Tá passado. Deixa quieto. Bom, vamos ver quem... Opa! Opa! Tudo bem? Tudo. Qual o seu nome? Gustavo. Gustavo. Gustavo tem quantos anos? Oito. Oito anos. Ô, Gustavo, fica... Levanta mais a cabeça assim, ó. Porque tá cortando tua boca. Aê! Agora você deu pra ver o rosto inteirinho. Agora você vai ficar famoso na sua escola. Passou direto na sua escola? Passei. Não ficou de recuperação em nenhuma? Não. Não. Ó. Não sentiu muita verdade, Priscila. Será? Vai deixar quieto, né? Mas passou. E aí, já comprou muitos presentes pro Natal? Já. Já? Vai passar o Natal aonde? Casa da minha Dinda. De quem? Da casa da minha Dinda. 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 Dinda é madrinha? É madrinha? Madrinha. Ah, Dinda. É verdade. É difícil ouvir alguém falando Dinda, né? Dinda. Eu falo só madrinha. Legal. Tá bom, então. Ô, Gustavo, qual lado você escolhe? Esquerda ou direito? Direito. Direito. Ok, então. Vou Natal pra você. E pra sua Dinda. Vamos lá, eu vou conhecer o seu indicador. Oi, tudo bem? Ó, se esse dá pra ver tudo, olha. Tudo. Ó, tem como você levantar ou abaixar um pouquinho a webcam pra ver se eu vou fazer? Tudo. Não, tudo. Nada. Aí, melhorou um pouquinho. Qual o seu nome? Ele quer mandar. Tá com o octavo de canto. Qual o seu nome? Hein? Olá, Dinda. Oi, qual o seu nome? O seu nome. Entendeu? Seu nome. Caio. Caio. Oi, Caio. Você fala de onde? Caio. Calma, eu acho que a ligação tá um pouco ruim, né? Ligação não, é porque eu acho que a mãe... São Paulo, Piritu. São Paulo, Piritu. Bom, Caio, você ficou com o lado esquerdo. Boa sorte. Feliz Natal pra sua família. Vamos lá, então. Peixe Peixoto já sabe, né? É um, é dois, é três. E já começa a prova do Peixe Peixoto. Quem será que vai ganhar? Vamos lá. Boa sorte. Boa sorte. Tchau. Be lender. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal